Olá empreendedores do nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa do canal Vanessa Cardoso e hoje olha que delícia que eu trouxe para vocês, uma barca de açaí repleta de frutas e complementos. Você pode fazer essa delícia na sua sorveteria, no seu açaí ou até mesmo na sua casa, servindo as suas visitas e sua família, eles vão adorar, olha que delícia! A sugestão para a venda dessa barca é de R$ 35,00 e ela serve duas pessoas, mas dependendo de quanto a sua visita for comer, serve até quatro pessoas. Olha que delícia! Vamos lá aprender? Então, para dar início a nossa receita, vamos começar preenchendo esse espaço que nós temos na barca. Aqui fica opcional o leite condensado ou mais frutas ou algum outro creme. No meu caso, eu vou completar com creme de avelã. Agora vamos completar o restante do nosso espaço com açaí. Essa barca é um tamanho pequeno, tá bom, pessoal? Ela serve até duas pessoas, mais ou menos 800, 900 gramas. Vamos fazer, então, uma caminha de açaí, que vai ser a nossa base. O açaí não pode estar muito duro, tá? Senão vocês não conseguem moldar ele aqui. Um pouquinho de paciência, vai pegando ele e moldando na barca. Demora um pouquinho, mas o resultado fica uma delícia. Vale a pena vocês fazerem aí na sua sorveteria, no seu açaí ou até mesmo em casa também, tá? Uma sobremesa, para receber aquela visita especial. Tenho certeza que seus convidados vão adorar. Aqui eu estou usando o meu açaí de balde, mas vocês podem comprar o açaí nos supermercados também, tá? Nos supermercados vende também, tem bastante marcas. Vocês podem estar comprando para fazer em casa. olha, vamos preencher em todo o espaço, só ficando desta maneira. Agora vamos começar a decoração da nossa delícia. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, usem a criatividade, usem o que vocês têm aí na casa de vocês. Aqui é só uma sugestão e uma inspiração. Vou usar leite em pó. Leite em pó é sempre bom, né? Muito gostoso, combina muito bem com o açaí. Agora eu vou usar três frutas aqui. Hoje, no meu caso, eu vou usar kiwi, banana e cerejas. Mas vocês também podem utilizar a fruta que vocês mais gostam ou a que os seus convidados gostem. Então, eu vou fazer uma camadinha de kiwi. Olha, que lindo que vai ficando. Aí você vai arrumando bem bonitinho. Olha só, que coisa mais linda que já ficou. E agora eu vou colocar uma camada de granola. Agora eu vou vir com a banana, outra fruta, que eu escolhi a banana. A banana vocês cortem na hora de montar, tá? Pra ela ficar bem fresquinha. Pode fazer uma camada ou duas camadas, do jeito que vocês acharem melhor, do gosto de vocês. Aqui eu estou usando duas camadas. Agora eu vou colocar granulados coloridos. Vou colocar o mini-ball, que eu tenho aqui também. E já vou finalizar com ele, preenchendo todo o espacinho que ficou. Ficou desta maneira. Agora vamos para os últimos toques. Pra ela ficar ainda mais gostosa. Vou pôr um pouquinho de chantilly aqui. Aqui no meio. Aqui no meio. E aqui no começo. E em cima do chantilly, vou colocar três cerejas. Mas você pode usar morangos, a fruta que mais gostar, tá? E pra finalizar, como se fosse a chaminé do nosso barco, vou utilizar esses canudinhos. E aí E aí E aí E está pronta a nossa delícia, nossa barca de açaí. Muito gostoso, né? Passa aí na sua casa que você vai adorar. Nossa sugestão de receitinha de hoje foi essa barca de açaí muito recheada. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa e deixe muito o seu like. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!